Como é? Tem que fazer? Tem que fazer a voz Bebê Bebê De novo, tem que fazer a voz, bebê Tem que fazer a voz, bebê Olha aí, rapaz Olá, meus amigos do canal Rojo Net Tem que fazer a voz, bebê, hein? Tem que fazer a voz, bebê É, o Davi aí já tá sabendo, né, Davi? Diz aí pro pessoal como é Tem que fazer a voz, bebê Tem que fazer a voz, bebê Aí, viu? Rapaz Foi eu que ensinei De tanto ele ouvir nos vídeos que eu faço Aí ele já tá sabendo Às vezes eu tô lá em casa, né? Aí ele pega e... Tietinho, tem que fazer a voz, Tietinho O que é que meu filho tá fazendo aí? Tá cavando o que, rapaz Também utilizou Meu filho tá cavando, né? Pra ver se encontra tatu, é? Aham, que eu tô no capuzinho Aham, e aí que é eu Que é o paluzinho Ei, e o que é que eu... Quando o teu pai vai caçar Ele gosta de caçar o quê? Ele gosta de caçar um jacaré Eu tenho medo de jacaré Aí é Não, mas ele gosta de caçar o quê, teu pai? Ele mata o quê? Ele mata um bacuí Um bacurinho? Uhum, um bacuí Aí é Um bacuí e um xixi Não, como é o nome daquelas outras, Davi? Que ele mata É mar... Marreca? Uhum, eu matei a marreca Ah, ele mata a marreca E tu já comeu marreca? Eu comi, não Não, eu não quero Não, eu não quero É o outro Aí é Uhum Aí, aí... Mas ele traz muita marreca ou não? Uhum Aí traz Aí a tua mãe assa A marreca Aí tu come Uhum Aí tu come o quê? Com farofa? Uhum Ei, meu filho gosta daqui Da fazendinha Gosta? Hein, Davi? Quem? Meu filho gosta da fazendinha? Uhum Ah Oh, que bom Eu fico feliz Ó, depois o Ruti vai... Ó, depois o Ruti vai encimentar aqui Tá vendo, ó Essa parte todinha aqui Aí fazer um campinho pro meu filho Ó Ô, Tietchan Oi Tietchan, você pode comprar um campo de bola aqui? Pode Eu vou mandar até fazer as travinhas É Aí eu vou comprar uma bola Pra tu brincar Marrojona, marro menino, né? Mandar fazer umas travinhas Meu filho... Aí meu filho vai brincar de bola? Uhum Pois é O Tietchan vai fazer aqui um campinho pro meu filho Ei, e tu... E tu já tá estudando, Davi? Ou ainda tá só em casa? Ah, eu tô estudando Ah, de manhã Ah, cuidado, rapaz É aí Eu vou... Eu vou procurar um tatu Um tatu? Tu tá cavando um tatu? Ei, Davi Aí pra cavar... Pra encontrar um tatu Tem a Zé aí Gente, Davi é engraçado Ei, Davi, como é, hein? Tem que fazer a voz Como é? Fazer a voz O que é que tu tá fazendo? Eu quero fazer assim Esse teu tatu tá difícil Cuidado, homem Tu não tocai Eu não consigo nem achar nenhum tatu Não consegue o quê? Não consigo nem achar nenhum tatu Um tatu? E tu acha que aí tem tatu? Ah, ei Ei, Davi E depois Tem um lugar Lá em Fortaleza Que tem um dinossauro Bem grande Aí eu vou comprar pro meu filho Tá bom Tu gosta, né? De dinossauro Ah Aí Aí meu filho Ei, meu filho Meu filho tosse pra qual time? Flá Flamengo 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 do titio, né? É isso aí Pois tá bom, Davi Pois era só isso Um beijo, viu? Um beijo Aí, tem que fazer? A voz Tem que fazer a voz, bebê Diz Não, o resto Tem que fazer a voz, bebê Vai, isso aí Olha aí, viu? Então o canal O Junete Aqui com o nosso Pequeno, grande Davi Meu sobrinho Aqui Aqui fazendo um vídeo com ele Bem engraçado, tá bom? Ele tá Dizendo ele aqui Que tá Dizendo ele aqui Que tá Cavando um buraco Pra ver se encontra um tatu Só Oh, meu Deus Só Está bom Vou ficar aqui Vendo se ele Enquanto esse tatu Um abraço O Junete Comédia e arte Pra você No YouTube Tem que fazer a voz, bebê É isso aí, hein? Tapu Como é, meu filho? Eu venho Vim pra procurar um tatu Ah, meu filho Encontrou o tatu? Não Oh, meu Deus Cansou de procurar Foi? Eu cansei de procurar Ele Procurou em todo lugar ali Uhum Não, mas se Deus quiser Meu filho vai encontrar, né? Uhum E uma lagartixa aí Outra lagartixa Ah, onde, meu filho? Aí Foi Tem uma lagartixa aí? Uhum Uma lagartixa Vem aí, ó Mas tu tem medo de lagartixa? Eu não sei Tu tem Olha pra cá Olha Meu filho tem medo de quê? De lagartixa? De sapo? Eu tenho medo de sapo Eu tenho medo Eu tenho medo De cururu Cobra Ei, Davi Quer dizer que tu Eu tenho medo do morcego Do morcego? Uhum Ah, é mesmo Porque eu Ah, porque o morcego Naquele dia A gente matou um morcego Grande, não foi? Uhum Ixi Não, mas não tem mais morcego aí, não Acabou É, não tem mais morcego aí, não Eu tenho medo do sapo Tu tem medo do sapo? Uhum Ei, Davi Quer dizer que tu tá Quer dizer que tu Tu não encontrou o tatu? Não Eu tenho medo Se eu tenho medo Tá enterrado o tatu, é? Uhum Mas o meu filho vai encontrar Se Deus quiser Pois tá bom Pois tá bom Tá bom Como é? Eu não entendi Repete Ah, agora tu tá procurando É um bacurinho? Não Ah, menino do papai Tá pra onde, menino? Ah, menino danado Ah, menino do papai Ah, menino do papai Ah, menino do papai Ah, menino do papai